Fala pessoal, muito prazer, eu sou o Gabriel, faço parte do time aqui da Enquest e o vídeo de hoje é pra você que já tem uma noção do que é o Power BI sabe minimamente pra que serve, porém ainda não teve a chance de ver isso na prática de ver ele funcionando e quer ter um overview da ferramenta então a proposta desse vídeo é que a gente possa sair do absoluto zero e construir um dashboard, nesse caso indicadores de vendas, tá bom? Então a gente vai fazer uma conexão, no meu caso eu vou usar uma base em Excel que é bem tradicional e que a gente consiga construir um dashboard ali, beleza? A gente não vai se aprofundar nesse vídeo em boas práticas, em diversas maneiras pra gente fazer determinadas coisas, a ideia é que a gente seja um pouco mais objetivo e que possa ter uma visão geral aqui do funcionamento da ferramenta que a gente consiga chegar ali com alguns indicadores desenvolvidos Pra isso, eu tô com a minha base Excel aqui com alguns registros de vendas durante o ano de 2024, tá? Então a gente tem aqui alguns itens notebook, smartphone, relógio, mochila as categorias desses produtos, a quantidade, a região que ocorreu essas vendas enfim, é uma base bem simples aqui, apenas pra nossa demonstração, tá? Aqui eu tenho também quais são os indicadores que eu vou querer trazer pro meu dashboard lá dentro do Power BI Então o que eu quero analisar? Então eu vou querer ver o valor total de vendas por mês eu vou querer ver a quantidade de venda por produto eu vou querer ver o valor total por categoria de produto o valor total por região e depois eu quero saber qual a quantidade de clientes que eu tenho por região Então são esses 5 indicadores bem simples que a gente vai construir aqui nessa demonstração Partindo do início, se você ainda não tem o seu Power BI instalado aí na sua máquina eu vou deixar o link na descrição aqui que você consegue acessar o site da Enquest inclusive tava até aberto aqui já Você pode acessar a postagem que a gente tem no nosso blog onde você consegue fazer o download do instalador do Power BI de acordo com a sua máquina aqui, né? Então você pode acessar faz o download, segue o passo a passo sem muito segredo Beleza? Então partindo do ponto que você já tá com o seu Power BI instalado na sua máquina você tá com ele aberto aí, eu tô com o meu aqui então a gente vai começar essa é a primeira interface que a gente tem aqui ele já dá a opção pra gente começar com o relatório em branco já dá algumas opções aqui pra gente começar a conectar na nossa fonte de dados eu vou começar aqui com o relatório em branco pra gente começar a se familiarizar aqui na nossa área de trabalho se a gente observar, aqui tem uma predominância do layout das ferramentas do Office e da Microsoft então esse menu superior é bem semelhante a todas as outras ferramentas que a gente tem ali Excel, PowerPoint então eles seguem mais ou menos a mesma linha aqui dos lados que a gente começa já ter uma particularidade aqui no caso do Power BI, onde a gente tem a navegação dos itens pra gente começar a construir o nosso dashboard enfim, vamos começar aqui importando a nossa base de dados pra dentro da ferramenta então eu vou aqui importar dados do Excel é uma das formas que a gente tem aqui ele vai abrir aqui pra eu navegar encontrar o meu arquivo o meu já tá, já é esse aqui e vamos importar beleza, ele já identificou aqui quais são as guias que eu tenho lá na minha planilha nesse caso é só uma guia que eu tenho ali como eu já falei, é uma base bem simples caso você tivesse uma planilha um pouco mais complexa com mais dados, com mais registros com mais guias ele iria trazer aqui pra você as guias e você poder selecionar quais guias fazem sentido pra trazer aqui e importar pra dentro do Power BI o meu é essa aqui quando eu seleciono ela ele já me traz uma pré-visualização dos dados que estão lá com as colunas e alguns registros aqui a partir de agora eu tenho duas opções ou eu posso já vir aqui em carregar e trazer os dados aqui pra dentro da minha aplicação ou eu posso seguir aqui em transformar dados caso eu tenha consciência eu já saiba que os dados que eu tenho lá na minha planilha eles estão precisando de algum tratamento se eu já tiver isso em mente e quiser mexer com isso agora eu posso já clicar aqui em transformar dados e começar a manipular, a tratar esses dados aqui dentro ou se não, que é o meu caso eu vou carregar por enquanto só pra gente entender aqui o comportamento do Power BI e aí sim a gente começar a mexer com eles maravilha, então a gente tem aqui agora a nossa fonte de dados plugada nessa aplicação beleza, eu vou já salvar essa aplicação ela já vai ficar aqui bonitinha salva, conectada na nossa fonte de dados só pra gente começar a desenvolver beleza, então aqui desse lado direito como eu já tinha mencionado a gente tem a parte de visualizações pra gente começar a colocar os itens ali dentro do dashboard de ir construindo nessa outra aba a gente tem aqui os dados que seriam todas as suas tabelas todas as suas guias que você tem na sua fonte ali, no caso no Excel se você clica nessa hierarquia nessa setinha da hierarquia você começa a ter todas as colunas que você tem ali dentro desse outro lado, do lado esquerdo esse primeiro ícone é o nosso espaço do relatório onde a gente vai construir e nesse segundo a gente tem a nossa fonte de dados a nossa base tá? lá do Excel ela já tá aqui dentro então tem todas as colunas e todos os registros ali que a gente tem nessa base então mais ou menos essas são as principais são os principais locais que a gente vai mexer aqui nessa demonstração tá bom? então vamos voltar aqui pro nosso nossa área de trabalho e vamos começar a construir os nossos indicadores primeiro indicador que eu quero construir aqui é o valor total por mês se a gente analisar aqui as colunas que a gente tem na minha planilha de Excel eu tenho já uma coluna de valor total como eu disse a gente tá com uma base simples aqui tá? então esse valor total ele já tá montado ali na base que eu tenho se a gente não tivesse essa coluna de valor total a gente iria precisar começar a trabalhar aqui com alguns cálculos né de uma forma que a gente multiplicasse a quantidade de itens vendidos nesse registro pela pelo valor pelo preço unitário de cada um e aí a gente teria o valor total daquele registro nesse caso a título de demonstração aqui a gente já tem uma coluna pronta tá bom? a única coisa que a gente vai precisar começar a fazer de tratamento nesse momento é o que? quando a gente tá falando de valor total a gente tá se referindo a dinheiro a moeda nesse caso a gente tá com um número inteiro então eu vou selecionar essa minha coluna né e vou vir aqui nessa opção de moeda e vou procurar aqui a moeda brasileira aqui a gente tem uma infinidade de moedas e eu vou encontrar a brasileira pra gente poder configurar encontrei aqui português Brasil seleciono pronto ele já trouxe pra mim aqui o nosso ícone de moeda tá eu posso até inclusive aqui colocar a quantidade de casas que eu quero ali pra gente trazer também os centavos se for o caso nesse momento a gente tem uma base simples então não vai ter mas pra ficar bonitinho vamos manter dessa forma então nesse caso a gente já tem aqui a nossa coluna já sabemos a coluna que a gente vai utilizar ali pro valor total beleza pra esse caso pra essa visualização eu vou utilizar aqui um gráfico de área e aí aqui a gente já vai começar a montar eu tenho a opção aqui de eixo x e eixo y no caso eu quero que o meu valor total ele venha no eixo y porque é onde a gente vai construindo a nossa as nossas linhas ali então eu vou pegar selecionar aqui a minha coluna de valor total e vou arrastar pro campo do eixo y sem muito segredo no meu eixo x eu vou querer analisar o mês então aqui na minha no meu campo de data da venda se vocês observarem tem aqui mais uma flechinha de hierarquia aqui eu tenho a hierarquia dela e eu tenho o campo de mês é esse campo que eu vou querer trazer pro meu eixo x então eu clico arrasto ele pra cá pronto ele já começou a construir aqui o meu gráfico diária tá com os ao longo dos meses beleza então a gente já tem aqui bem tradicional o meu primeiro indicador tá eu não vou trabalhar por enquanto aspectos visuais não vou tratar nada ainda aqui por enquanto eu só vou colocar o indicador depois a gente vem melhorando aspectos visuais e fazendo alguns ajustes em cada um deles beleza então o primeiro indicador a gente já tem ali na nossa área de trabalho o segundo quantidade de venda por produto então se a gente voltar aqui a gente tem uma coluna também de quantidade vendida é essa coluna que a gente vai utilizar no nosso próximo indicador eu vou utilizar esse gráfico de barras empilhadas eu vou deixar ele aqui por que que eu vou usar essa visualização porque além dele trazer a quantidade eu quero que ele me traga também de uma forma que eu consiga olhar como se fosse um top down então eu quero ver em cima ali primeiro qual foi o produto que mais vendeu então eu quero que a barra dele seja como se fosse um ranking praticamente tá bom então eu vou utilizar a quantidade vendida nesse caso ela vai estar no meu eixo x tá porque ela vai estar deitada as barras vão crescer na horizontal então eu vou colocar a quantidade vendida no meu eixo x e no meu eixo y eu quero que ele me traga o nome do produto tá tome só cuidado que não é a id do produto eu quero ver o nome então eu vou trazer nome do produto pro meu eixo y pronto ele já trouxe aqui as minhas colunas certo a minha escala aqui dos valores e trouxe o nome dos produtos aqui nesse eixo y beleza então temos mais um indicador aqui de uma forma tradicional também não vou mexer em nada dele aqui por enquanto mas já temos o nosso segundo indicador aqui na nossa área de trabalho beleza o nosso terceiro indicador é valor total por categoria então vamos voltar lá então pra esse indicador eu vou construir um gráfico de colunas normal tradicional então eu vou colocar o valor total no meu eixo y tá eu quero também que ele me traga ali nas colunas o valor total e no eixo x eu vou trazer a coluna aqui de categoria então ele já vai montar pra mim aqui então eu já vi que o eletrônicos é o produto que a gente teve mais valor de venda né então beleza temos mais o nosso terceiro indicador aqui construído também ainda não vou fazer nenhum ajuste bom nosso quarto indicador é o valor total por região pra esse indicador eu vou colocar aqui até pra gente também testando as várias opções né algumas das opções que o Power BI oferece eu vou utilizar algumas delas aqui nesse caso eu vou colocar um gráfico de pizza pra trazer deixa eu voltar o meu vídeo pra cá eu vou trazer o valor total por região então aqui pro gráfico de pizza ele muda um pouquinho a configuração dele como ele exige apenas um valor eu vou colocar aqui o valor total no campo de valores que ele pede e pra me legendar eu vou colocar o campo de região que é quem vai fazer as fatias disso aqui então ele já me trouxe né então aqui nessa cor azul mais claro na região norte eu tenho aqui aproximadamente 57 mil de valor de vendas né e isso representa quase 25% do total então já tenho mais um quarto indicador aqui colocado na nossa área de trabalho sem muito segredo no nosso quinto indicador eu tenho que trazer aqui a quantidade de cliente por região então pra esse pra esse indicador eu vou colocar aqui um gráfico de rosca tá então eu quero saber a quantidade de clientes por região eu tenho aqui um campo de nome do cliente é esse nome do cliente que eu vou trazer pro campo de valores repare que por mais que seja um campo de texto o Power BI já identifica que eu tô querendo fazer uma contagem desses nomes tá então eu não preciso fazer nada ele já tem isso por padrão nele tá óbvio que você pode depois mudar ali mas a gente como já falamos não vamos entrar em coisas mais profundas por padrão ele já traz a contagem porque é o mais usual tá agora eu preciso só definir o que que vai fatiar que no caso é a região então eu vou colocar o campo de região aqui em legenda pronto então aqui eu já tenho a quantidade de clientes por região ele tá me mostrando que na região centro-oeste esse laranjinha eu tenho 19 clientes e representa ali um pouquinho mais mais de 20% do meu total beleza então rapidinho a gente construiu aqui cinco indicadores né a gente montou o nosso dashboard aqui obviamente por enquanto ainda com o visual bem tradicional sem muitas edições a gente vai fazer um pouquinho mas a gente já tem ele aqui vou dar vou salvar aqui pra gente não perder esse trabalho uma coisa que a gente pode incluir aqui também e é interessante aqui pra nossa demonstração é a gente colocar alguns filtros é muito interessante que o seu dashboard ele tenha ali alguns botões que você possa fazer algumas seleções fazer alguns filtros pra ficar mais fácil quando você for analisar você ver ali a sua né tirar fazer a sua análise de um modo geral então eu vou selecionar aqui a opção de segmentação de dados que é o nosso filtro vou deixar ele aqui nesse nessa posição mais ou menos e o que que eu posso trazer aqui como filtro de visualização eu posso trazer aqui o meu mês né no caso quando a gente olhar aqui eu tenho os meses eu posso trazer aqui o mês como um dos filtros e é o que eu vou fazer então eu abro aqui o meu campo de dados e eu vou aqui na minha coluna de mês eu vou trazer aqui pro campo o mês então ele já me trouxe as opções se a gente estender um pouquinho ele me mostra as opções os meses que a gente tem eu não quero deixar nesse formato de visualização então com esse objeto selecionado por enquanto nós estávamos só mexendo nesse submenu aqui de quando a gente fala dos dados dentro do visual agora a gente vai pra esse segundo que é relacionado a formatação do visual tá bom então nessa opção de configurações da segmentação a gente pode abrir aqui o estilo que a gente quer esse filtro nesse caso ele está como lista vertical eu quero ele como suspenso que ele fica nessa opçãozinha aqui que a gente consegue expandir quando a gente quiser tá bom caso contrário ele fica recolhido ali bonitinho sem atrapalhar ninguém então esse é o primeiro filtro que a gente vai construir nosso filtro de mês certo outro filtro que a gente pode colocar também é a gente colocar categoria do produto pode ser interessante então eu vou arrastar aqui a coluna de categoria pro nosso campo desse filtro mesma coisa ele já trouxe aqui essa nesse formato eu não quero eu vou aqui novamente em formatação do visual e vou colocar como suspenso tá bom tem outras formas de você colocar aqui nosso estilo de bloco né que você consegue ter como se fosse o botão aqui quando eu faço a seleção já começa a mágica acontecer o dinamismo na tela né então conforme eu vou selecionando acessórios todo o visual já faz a sua adaptação referente a ele enfim nesse momento eu quero deixar como suspenso também tá então temos mais um filtro construído aqui beleza a título aqui pra nossa demonstração eu vou eu vou usar só esses dois filtros aqui já tá de bom tamanho beleza agora a gente pode começar a dar uma outra cara aqui pro nosso dashboard então o que que eu vou fazer se você reparar todos os praticamente todos os gráficos aqui praticamente né tirando esses de de piz de rosca eles tem trazem aqui o seu título dos eixos eu acho que isso dá um volume ruim não dá um aspecto bacana então vamos começar tirando isso aqui a gente com gráfico selecionado a gente vem nesse campo de formatação visual que eu acabei de mostrar ali no outro e a gente vai começar a trabalhar nos eixos se eu abrir aqui o eixo x a gente tem essa opção de título que ela tá ativada se eu desativar ele já sumiu aqui a mesma coisa quando a gente entra no eixo y que é esse aqui no canto esquerdo eu abro a opção título e deixo desativado e vamos fazendo assim pros outros também beleza primeira edição que a gente começou a fazer aqui no nosso dashboard outra edição que a gente pode fazer também é começar a mudar um pouquinho as cores desse gráfico né começar a trabalhar aqui com as cores com alguns objetos pra gente ir dando uma uma melhor aparência se eu colocar aqui deixar não deixar não selecionar nenhum objeto e vir aqui em visualizações a gente começa a mexer com o visual da página tá então se a gente vir aqui em formatação da sua página de relatório a gente consegue vir aqui aqui por exemplo em papel de parede e começar a mudar um pouco a cara desse nosso fundo se eu trouxer por exemplo uma cor um pouco mais escura depois a gente começa consegue mexer no fundo dos gráficos aqui eu deixei esse cinza um pouco mais escuro que eu vou começar a fazer agora eu prefiro eu prefiro que a gente tire a transparência desse gráfico e comece a trabalhar com o fundo aqui nesses gráficos então com o gráfico selecionado vem aqui na aba de visualizações e aí eu vou vir aqui nessa opção geral né e vou colocar aqui em efeitos eu vou subir essa transparência pra 100% eu quero um gráfico 100% transparente tá bom porque que a gente vai começar a trabalhar um pouco melhor com o fundo vou fazer isso pra todos então seleciono o gráfico na aba visualizações na aba de formatação visual depois aqui em geral vamos em efeitos e aumenta a transparência também a gente já começa a dar uma outra cara aqui pro nosso dashboard repare que a gente perdeu um pouco do nosso título aqui né esse título eu também gosto de tirar esse nativo que tem do gráfico e eu vou inserir uma caixa de texto porque a gente tem um pouco mais de flexibilidade pra eu colocar o meu título onde eu quiser então aqui tá até um pouco difícil porque ele ficou sem contraste né tá na cor preta com o fundo cinza então já tá difícil até de enxergar eu já vou tirar ele então com o gráfico selecionado novamente a aba visualizações a nossa aba de formatação visual eu vou vir aqui na aba de geral já temos aqui a opção de título né então eu posso desativar vou fazer isso em todos beleza títulos removidos agora eu vou começar a melhorar um pouco a posição dos meus gráficos aqui e vou também trazer um elemento aqui pra dentro do meu visual nessa aba de inserir eu vou colocar uma forma que é ela que vai dar o fundo do meu gráfico tá bom vocês vão entender já já então aqui eu coloquei essa forma e eu vou vir aqui nessa aba de formatar forma vou em estilo vou mudar a cor aqui apenas pra gente conseguir ver bem o contraste nesse momento com ele selecionado eu vou vir na minha aba aqui em cima de formato e vou colocar isso pra trás pra que o gráfico venha e apareça aqui na frente dele beleza então vou começar a posicionar um pouco melhor aqui o meu gráfico dentro da minha forma vou formatar aqui um pouco também com essa com esse fundo selecionado venho aqui nessa opção de forma vou diminuir um pouco esses cantos arredondados eles estão muito redondos vou deixar aqui um 10 acho que tá bacana beleza e vou colocar esse mesmo elemento embaixo de todos os gráficos e vou fazendo isso pra todos coloco aqui venho na guia de formato e coloco ele pra trás ctrl c ctrl v mesma coisa beleza feito isso a gente vai ajustando um pouquinho pra caber direitinho dentro dos nossos gráficos aos poucos a gente vai cada vez ajustando eles bom agora eu posso colocar aqui vamos já colocar esses fundos numa cor que já fique em harmonia a gente pode ir colocando experimentando alguma cor diferente de repente é essa vou copiar aqui essa cor vou levar pra todos os outros ela já é essa aqui né ela já fica salva como a última cor que eu utilizei pra facilitar o nosso trabalho nem precisa copiar e colar igual eu fiz aqui se você reparar ele tá com uma bordinha essa bordinha não é legal então se a gente vir aqui com o gráfico selecionado de novo vir em estilo a gente tem aqui a opção de borda a gente pode tirar essa borda eu vou fazer isso pra todos eu não quero isso no meu ele perdeu aqui beleza então a gente já começa a dar uma outra cara pro nosso pro nosso dashboard uma coisa que eu vou colocar aqui também que eu vou inserir são algumas escritas em caixa de texto que eu mencionei ali que eu ia fazer pro nosso título então eu vou colocar aqui um primeiro texto dashboard de vendas eu vou querer um título um pouquinho maior eu vou deixar ele em negrito vou posicionar mais ou menos aqui talvez um pouquinho menor beleza mais ou menos essa posição show eu quero tirar também a transparência desse dessa caixa de texto então com ela selecionada eu venho aqui em efeitos e subo a transparência até 100% ficou tudo escuro vamos mudar a cor dessa fonte eu quero passar para um branco beleza vamos dar um ctrl c ctrl v nessa caixa de texto e a gente vai começar a fazer os títulos dos dashboards nesse caso a gente quer aqui nesse grafio a gente tem o valor total por mês vamos melhorar um pouco aqui o tamanho desse título que está muito grande vamos experimentar de repente 14 tá bom vamos ajustar aqui e a gente vai fazer isso agora uma formatação em que a gente vai mexer na disposição certo pra gente conseguir deixar bem legal então a gente deixa aqui mais juntinho aqui eu posso centralizar ele já me traz algumas referências linhas de referência né beleza então eu posso dar um ctrl c e ctrl v aqui posso ir colocando aqui nos outros gráficos deixa eu colocar minha imagem pra cá e aí é esse o trabalho que a gente vai fazer nesse momento de ir ajustando o nosso gráfico enfim pra gente ir melhorando o nosso visual aqui a gente tem o valor total por categoria que a gente pode deixar mais no canto aí fica o nosso critério aqui a gente vai ter o valor total por região esse é um trabalho que a gente vai tendo que fazer aos poucos aqui então a gente vai ajustar um pouco daqui ajustar um pouco dali isso é normal a gente vai disponibilizando de acordo com o que a gente precisa isso aqui é o quantidade de cliente por região então beleza então a gente tem aqui mais ou menos a disposição do nosso dashboard que já tá com uma cara completamente diferente do nosso início aqui tá então a gente tem um título pro dashboard a gente tem aqui a disposição dos nossos gráficos agora a gente vai começar a melhorar um pouco porque aqui a gente ainda não tá conseguindo ter total leitura interpretação dos nossos números aqui que é o que a gente quer no fundo então com o meu gráfico selecionado eu vou pedir também pra trazer aqui os nossos rótulos de dados que é o que a gente quer bater o olho e enxergar então vem aqui rótulo de dados e ativo tá difícil enxergar vamos trabalhar nisso a gente vem aqui nessa chavinha de rótulo de dados vamos ativar a gente expande essa opção aqui e a gente começa a mexer aqui pra ficar um pouco melhor se a gente habilitar essa tela de fundo a gente consegue mexer naquele como se fosse um background ali né um fundo pra aquele rótulo de dados isso tudo a gente vai melhorar o visual pra gente conseguir ler direitinho então aqui dentro dessa opção de valor a gente consegue vir aqui e mexer um pouco naquele número dali então eu posso mudar a cor dele eu posso de repente ver se eu consigo aumentar um pouco esse número no caso ele não tá permitindo é porque ele tem uma ele respeita também o tamanho máximo que você pode colocar com base nesse gráfico a gente pode de repente colocar um negrito nele pra melhorar um pouquinho enfim e a gente consegue trabalhar nesse caso eu não quero que tenha os nossos rótulos aqui nesse eixo y então eu posso vir aqui nessa aba de eixo y e tirar os valores que tem ali pronto já limpou um pouco meu gráfico né aqui nos meses eu preciso mudar as cores então no eixo x aqui vou mudar também pro branco talvez não precise ser um branco a gente pode trabalhar aqui com cinzinha né e aí eu posso adotar isso pros outros também mas a gente já começa a ter um visual um pouco mais limpo aqui eu posso trazer de repente vamos trazer aqui as cores mais ou menos as cores da enqueste né vamos trabalhar com um campo de verde por exemplo então a gente vai aqui em linhas a gente vem na opção de cor e vamos encontrar um verde próximo da enqueste aqui talvez então de repente esse a gente pode até já começar a colocar isso nos outros né então partindo pra esse segundo gráfico opa aqui a gente só precisa tomar cuidado porque a gente lembrando que a gente tá trabalhando com dois objetos aqui com dois elementos né então aqui atrás é um aqui na frente é o gráfico na verdade a gente tem um dois três itens aqui então isso a gente precisa só tomar um cuidado porque tem um lado bom que a gente consegue ter um pouco de mais flexibilidade no nosso visual do que a forma tradicional do que um gráfico traz pra nós porém a gente precisa só tomar cuidado porque ele dificulta um pouco enquanto a gente tá mexendo enquanto a gente tá desenvolvendo mas isso não é um grande problema seleciono o gráfico aqui vamos lá no visual a gente vem aqui nas barras a gente vai na opção de cor também mais cores e a gente já tem aqui o nosso verde eu vou fazer isso já em todos aqui ele fica salvo então a gente não precisa nem ficar copiando e colando nesse exemplo aqui do gráfico de pizza a gente seleciona ele a gente vem aqui em fatias e a gente tem todas as fatias ali então vamos começar colocando aqui de repente nordeste um verde um pouco mais assim o centro oeste de repente um verde um pouco mais desse jeito o sul de repente puxado mais para um branco talvez aqui bem próximo do sudeste um branco mesmo a gente pode organizar nessas cores aqui agora a gente só precisa ir tomando um cuidado então o norte é aquele nesse outro gráfico para a gente manter a mesma o norte é esse verde mais clarinho o nordeste a gente tem esse segundo um pouco mais escuro o centro oeste é esse terceiro gráfico terceira cor perdão o sudeste a gente tem esse branco e o sul é aquele um pouquinho mais claro então beleza pronto a gente já melhorou um pouco aqui as cores dos nossos gráficos outra coisa que a gente pode ir melhorando também é aqui esses no caso desse gráfico vamos colocar o nosso rótulo de dados também porque ele está sem os números então com ele selecionado rótulo de dados também está difícil enxergar ele ali vamos mexer nisso a gente vem aqui um valor a gente pode colocar ele em branco a gente pode tentar aumentar um pouco ele não vai permitir porque a gente já está provavelmente aqui no tamanho máximo dele a gente pode tentar mudar a cor desse texto que está aqui nessa posição aqui eu posso de repente tirar esses números aqui desse eixo x como a gente já tem os nossos os nossos dados aqui então talvez não precise a gente pode até aumentar um pouco esse gráfico e ver se o rótulo de dados ele permite o valor ser um pouco maior infelizmente não vamos mexer nesse outro gráfico também a gente pode tirar os números daquele eixo y a gente pode trazer os rótulos de dados aqui também a gente aplica a cor branca para poder melhorar a gente pode colocar de repente aqui uma tela de fundo de repente colocar uma corzinha também um pouco diferente para poder visualizar melhor nesse aqui também a gente pode pôr a tela de fundo a mesma coisa experimentar enfim ainda nesse aqui a gente pode colocar aqui na opção do eixo x também trazer a cor nesse cinzinha nesse gráfico de pizza a gente pode mudar a posição da legenda então com ele selecionado a gente vem em legenda a gente pode colocar ele no inferior esquerdo aqui vem então a gente trouxe ela para cá deixa eu ajustar um pouco o tamanho desse gráfico que está muito grande a gente pode mudar as cores aqui desse gráfico também da legenda a gente pode mudar a cor dele aqui nessa opção da legenda a gente pode tirar esse título tá vendo que ele tem aqui região a gente pode tirar isso para dar um pouco mais de espaço também vamos fazer esses mesmos ajustes nesse outro então a gente seleciona nosso gráfico de rosca a gente vem aqui em legenda na opção texto vamos mudar a cor e vamos tirar a opção do título dele vamos colocar ele também para o inferior esquerdo ele já coube todo ali dentro a gente vai precisar mexer só um pouco na disposição desses gráficos para que eles possam caber e ficar legal aqui dentro então aqui a gente pode jogar um pouquinho mais para esse lado fecha um pouco mais aqui abre um pouco mais aqui pronto já conseguiu aparecer tudo ali então agora a gente consegue também melhorar um pouco a cor destes rótulos aqui então a gente vai selecionar ele a gente vem aqui em rótulo de detalhe valores e vamos mudar as cores dele também aqui mesma coisa para esse outro pronto a gente já tem aqui mais ou menos o nosso dashboard construído aqui se você reparar alguns recursos que o Power BI nos oferece a gente consegue passar o mouse e ver o valor a categoria nesse caso a gente consegue parar o mouse aqui ele mostra um pouquinho nesses casos em que a gente não consegue enxergar muito bem o número a gente consegue ter esse recurso de parar o mouse e conseguir visualizar esse balão que ele mostra alguns recursos a gente tem esse filtro aqui que a gente construiu nesse caso a gente consegue fazer o filtro por mês a gente consegue fazer o filtro ali pela categoria e aí toda nossa análise todo nosso dashboard ele já faz a adaptação ali no caso de janeiro ele não mostrou porque não temos dados em janeiro se vocês repararem temos de fevereiro a maio então se a gente colocar aqui um outro mês ele já faz a adaptação temos essa opção de filtros e temos também dentro do próprio dashboard aqui em algum gráfico se a gente seleciona algum nesse caso essa coluna ele entende como uma seleção também por padrão ele entende isso então aqui o que ele está fazendo ele está trazendo tudo que se refere a camiseta então nesse ele está mostrando que teve uma venda total de 135 camisetas mas ele já fez uma seleção nos outros gráficos então ele está mostrando que no mês de abril nós tivemos R$2.250 de vendas só na camiseta aqui ele está mostrando que ela representa aqui R$7.000 da categoria de vestuário aqui a gente consegue ver que representa que nós temos quatro clientes na região Sudeste que compraram camisetas e depois aqui a gente tem um que era da região Norte então enfim quando você seleciona algum item no próprio gráfico a gente já tem também uma seleção de um modo geral no nosso dashboard se eu quiser desselecionar isso aí é só clicar novamente em cima que ele volta ao normal beleza então esse foi o nosso vídeo aqui a gente vai se encerrando nós temos aqui o nosso dashboard bem simples sem muitos tratamentos praticamente nada de tratamentos mas aqui a gente já tem uma conexão simples pela nossa planilha de Excel e a gente já tem aqui um dashboard bem simples também para que a gente possa começar a acompanhar alguns números sobre as nossas vendas beleza espero que você tenha gostado do vídeo espero que isso tenha te ajudado se te ajudou envia para outras pessoas aí que você acha que vai fazer sentido é isso aí até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau